Foi realmente um negócio muito duro, certo? A gente não puder se expressar. Eu passar seis meses no São José, que hoje é o São José Liberto, graças a Deus, eu passar seis meses, trancafiada, quer dizer, não sofri tortura física, mas psicológica, como disse a Eneida, certo? Porque ficar seis meses numa prisão, aliás, fomos condenadas, eu e a minha companheira Leda, a dois anos de prisão, só que depois, é o meu advogado, eu não lembro bem quem foi, eu só sei que é o Barata, é pai do Barata, conseguiu que fosse diminuído para seis meses, certo? Mas passamos seis meses ali no São José, convivendo com pessoas simples, alguns assassinos, algumas assassinas, ladrões, quando íamos pegar sol, tínhamos contato também com os homens, prisioneiros, e sempre fomos bem tratadas, certo? Nunca fomos maltratadas por essas pessoas. Então, é a única coisa que eu posso dizer, certo? Tive um companheiro, morei com um casal no qual o marido dessa minha amiga, essa companheira com quem eu morei, foi assassinado nos cárceres da ditadura, que foi o Drummond, certo? Ele morreu sobre tortura, porque foi um companheiro que não delatou companheiro nenhum, certo? Então, é a única coisa que eu posso fazer, certo? Então, é isso. Estou aqui viva e continuo filiada ao Partido Comunista do Brasil e achando que só o socialismo é que pode realmente vencer, certo? Só o socialismo é que pode libertar o povo. Obrigado. Obrigado.